Gente, olha o que a Piso Center Show trouxe para vocês, ponta de estoque, mas é ponta de estoque com quantidade, revestimento, todos os tipos de R$109,90, sabe por quanto? A partir de R$35,90, olha só gente, vários tamanhos, vários modelos e várias cores, é aqui na Piso Center Show. Além daquelas promoções que eu mostrei a vocês lá embaixo, que são as pontas de estoque com quantidade, nós temos aqui também no terceiro andar da loja, diversos modelos de ponta, ponta com diversos tipos de porcelanato, cerâmica, diversos preços e quantidade também. Vem cá, vem nos visitar, Piso Center Show. Gente, o ano está voando, voando, já estamos já no mês de agosto e está na hora de você começar a pensar naquela reforma da sua casa para o final de ano. Aí você vai chegar ao final de ano, Natal, casa nova, tudo novinho, reformadinho e a Piso Center Show acaba de receber diversos modelos de revestimento e porcelanato. Muito bonito, muito barato, enquanto estávamos aqui gravando aqui, olha o que chegou na minha mão, lista de promoção, não deu tempo nem de firmar, a gente já vai passar que é para vocês ficarem sabendo. Olha só, gente, eu não estou acreditando, deu a louca nos patrões. Porcelanato Itali, 70 por 70, gente, de R$ 99,90, sabe por quanto? R$ 64,90 o metro quadrado. Piso Porcelanato 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 Por 60, de R$ 69,90, sabe por quanto? R$ 49,90. Só aqui na Piso Center Show Vem cá Gente, vocês já sabem, né? As novidades que eu mostrei pra vocês E também os preços que baixaram, né? Vocês sabem que a nossa entrega é muito rápida Diversas formas de pagamento Basta você vir na loja e conferir Agora só falta você nos fazer uma visita Aqui na Avenida Alberto Torres, 1034, no Alto Em frente ao Hospital São José Telefone daqui 3642-6200 Venha pra cá, Piso Center Show